O consumidor de uísque é um bebedor de cajuína O consumidor de uísque é um bebedor de cajuína Não me perco, pois tudo tem devido preço Rap é foda, playboy escuta e não entende Venho lá do beco e sei A ideia é quente Vem na frente, já vem um pelotão A ideia é o que faz a explosão Eu com o microfone e a mão Em um segundo, a reação é bem profundo O corte que distorce Morto e de tosse, perdendo posse Infiltra a tela, a mídia, código morse Enquanto a galera pede mais som MCs no palco rimando feito o Tyson É o rap, é o rap, é o rap Eu me expresso Muito mais que modo é manifesto Sente o dor, é cruel Os irmãos Deus do céu Pra travar, se pá O clique É o rap, é o rap, é o rap Eu me expresso Muito mais que modo é manifesto Muito mais que modo é manifesto É o dor, é cruel É o rap, é o rap, é o rap Yeah, vai, agora bota no buraco Sente o corpo Yeah, yeah, fiquem bem Nossa É o peixe, é o truto É meu rei e é maimiga A escola é o mundo E o estudo é uma vida É zóia, pode ser que as trovadores É o carlão Que tão nesse mundão Fazendo rap que é bom Distraia minha mente Revela até o dom Vamos na bezedeira Que o posto é zoadão Bonitão Quem tá na rua que é pão Em dia que falta água A gente briga até com o irmão Água gelada É pra quem tem geladeira, jão É nós aqui, cês lá Pra ninguém sair na mão Se é o rap, é o rap É o rap, eu me expresso Muito mais que modo é manifesto Sente o dor, é cruel Dos irmãos Deus do céu Pra travar, cipar O clipe do leu Se é o rap, é o rap É o rap, eu me expresso Muito mais que modo é manifesto Sente o dor, é cruel Dos irmãos Deus do céu Pra travar, cipar O clipe do leu Pode crer Crê é o doido, terra preta Tamo na cena Aí chegando devagar Grajaú, Itaí, Paulista DJ Said Só podia andar nisso aí, tá ligado? Marden dominando os botões mágicos Tá ligado, irmão? Rap cru Fala na real Pra quem quiser ouvir Quem não quiser ouvir É só se esconder dentro das casas Porque o rap dominou Rap é forte, vagabundo No pé aqui, cara, direto Uhul, hein? Se inscreva no canal Criolo, repulou Críolo, repulou Criolo, repulou Criolo, repulou Criolo, repulou Criolo, repulou Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra Corra, ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra Corra, é, e aí aos quase 30 Sim, cantador de rap com orgulho Sim, sofrimento existe, mas eu persisti Vai com o que é garrão, brother Vai com o que é garrão, vai Vai, vai, de uma vez, vai, dois, três e... Raça Vai que é boa, brother Raça, raça Vamos, moleque, vamos Vamos lá, brother Muda essa roupa, corta esse cabelo Vá todo mundo se foder Meu coração tá limpo Como é que é boa? Vai, 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 vai Não tão nem aí pra mim nem pra ninguém Ok Então não facilita, ei Ok, então eu não tô nem aí pra vocês Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixou Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixou Esse aqui é o Brasil, mano, Brasil Então, ra, ro, deborou, deborou Ra, ro, deborou, cri-olou Ra, ro, deborou, deborou Ra, ro, deborou, cri-olou Ninguém vai me ver Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra Porra Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra Suas leis já caíram, sociedade podre Suas leis já não vingam, sociedade podre Ande de skate pra aliviar o estresse Jogue o basquete pra aliviar o estresse Infelizmente, vocês sabem Que até no esporte rola a trairagem Vou fazer o que se eu for me enrolar Pegar numa arma é isso que cê quer O mal progredido e o bem De marcha réis se eu cair numa bala Ninguém vai falar nada Vamos, vamos, vai Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você E vem voo Ha, ho, demoro, demoro Ha, ho, demoro, demoro Tem que cortar a mão, isso Puxa lá, puxa na perna Vai, pinça Atrás, lá atrás, lá atrás Aí, garoto Porra Uh Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer